E a história se repete, vou contar uma história aí pra vocês. No início do século XX, lá em Indiana, nos Estados Unidos, aconteceu uma heresia numa campal adventista, chamada Heresia da Carne Santa, não sei se vocês já ouviram falar dessa história. E nessa heresia que aconteceu lá, alguns pastores adventistas foram lá pra testemunhar, porque a irmã White não foi. E lá estava acontecendo algo muito estranho. Tinha música dançante, tambores, tamborins, dança. E os líderes dessa doutrina da carne santa ensinavam que já podia ter carne santa naquele momento e poderia ser arrebatada logo pro céu naquele momento. Só que eles ensinavam que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Esses líderes, não os amigos da linguagem, do movimento da carne santa. Eles ensinavam a doutrina pré-lapsariana. Ellen White combateu veementemente essa heresia da carne santa. E a carta que o pastor Haskell, amigo dela, escreveu, em setembro de 1900, ele assistiu as pregações dessa campal, que estavam ensinando essas heresias. É o que ele falou pra Ellen White? Lá eles têm música com dança. Não usam o nosso inário, só as músicas de um corinho chamado Jardins de Pimenta. Eles vivem pela emoção e creem que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. E quando nós declaramos pra eles que acreditávamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, eles nos representavam como crendo que Jesus pegou. Apesar do fato de havermos colocado a nossa posição com tal clareza que não vimos como alguém haveria de entendê-la mal. Diz o pastor Haskell, Ellen White. E hoje, quando a gente ensina que Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda, o que que fala? Que você tá chamando Jesus de pecador e que ele precisa de um salvador. A história só se repete. Sabe por quê? A natureza humana não muda. Não muda. A natureza do ser humano é assim. E olha a resposta que a Ellen White disse. Ela respondeu que quando essas coisas que aconteceram em Indiana, ou seja, esse tipo de pregação de natureza pré-lapsariana, a música dançante entrando dentro da igreja com bateria, que ela fala, né? Aí é só um estudo de música que a gente pode fazer. Dança e outras coisas mais, emocionalismo e por aí vai, entrasse novamente em nossa igreja, a porta da graça estaria para se fechar. As coisas que descrevestes, como a ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. E diz também que aquilo que eles ensinavam não havia um fio de verdade nesse tecido que eles tecem. Agora eu pergunto, a porta da graça tá ou não está se fechando? Legenda Adriana Zanotto Obrigado.